Fala galera, aqui quem está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soca Minas 2017 galera E isso galera, no último vídeo a gente jogou muito bem ó, estamos aqui na vice-liderança ali com 34 pontos ali O PSG está ali também com 34 pontos, bora tentar ganhar aqui ó, para a equipe aí do Lodge Lily Pra gente tentar assumir essa liderança e torcer aí para o PSG perder galera, mas bora ver com os jogos A gente vai pegar aí a equipe do Lodge Lily, depois a gente pega aqui a equipe do EA Game Cap pelo campeonato francês E no próximo vídeo bora jogar aí novamente pelo campeonato francês E depois vem aqui a equipe do Nimes, que é pela Copa da França, pela segunda Copa Porque a gente, na primeira Copa a gente está aqui contra a equipe do Xamoise aí Pela próxima fase ali, pela Pesca Semifinal aí da Copa Live Então bora aqui pro jogo, a gente vai pegar a equipe aí do Lodge Lily pela liderança do campeonato Eles estão onde? Eles estão... Aqui ó, aqui em décimo sétimo colocado ali com 15 pontos, não, com 14 pontos Esse aí, vamos aqui, vamos aí contra a equipe do Lodge Lily pela primeira rotada aqui Pelo primeiro jogo aqui do vídeo, ó, aqui estão os demais jogos aí pela Liga Então vamos aqui pular logo aqui para a gente não perder muito tempo Foi isso aí, e sim galera, aqui no nosso time eu acho que eu vou jogar em todo o campo Porque o jogo é dentro de casa, então a gente tem mais vantagem aí jogando dentro de casa Vou deixar em todo o campo porque a gente está na defensiva A gente está em próprio campo lá quando a gente jogou contra o Real Madrid Então bora deixar aqui em todo o campo aí contra a equipe do Lodge Lily E aí estão os jogadores que eu vou botar Eu vou deixar Mbappé aí de titular nesse jogo, deixar Falcão Garcia no banco aí E jogou muito bem no último jogo, então eu vou deixar ele aí Então é isso aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Lodge Lily aí pelo campeonato francês, pela Ligue 1 Ele vai jogar ali num 4, 2, 3, 1 Ah, a formação aí Tomara que a gente consiga essa vitória, porque a gente está precisando aí para assumir a liderança E aí é isso galera, vamos que vamos aí contra a equipe aí do Lodge Lily A gente está precisando dessa vitória Tomara que a gente jogue bem contra eles Rola a bola, começa ali o primeiro tempo, eles começam ali com a bola Então vamos que vamos aí para cima aí da equipe do Lodge Lily E aí é isso galera, tem um lance ali para a gente Ou é para eles, é para eles hein Toque de bola ali no meu campo Olha o chute de longe Chute ali nas mãos do nosso goleiro ali Super 5 faz uma ótima defesa nosso Eu pensei que a gente ia começar já levando o gol ali Em cima deles galera Sim galera, começou a chover aqui Se estiver saindo a zoada aí por causa da chuva que está chovendo Então vamos que vamos aí contra a equipe do Lodge Lily A gente vem jogando bem o primeiro tempo Galera, só deu dois chutes a mais ali Contra o time da gente Mas a gente está indo bem, estamos indo bem ali com a posse de bola Tem um lance ali para a equipe do Monaco Olha o toque de bola ali no meu Olha o cruzamento, pode ser o primeiro gol Gol do Monaco E abre o placar ali em cima da equipe do Lodge Lily A gente começou ali em cima, começando na frente Jogo em casa A gente tem que tomar iniciativa ali A gente consegue abrir o placar em cima deles ali 1x0 ali para a gente Dois chutes contra dois chutes O jogo totalmente vibrado no primeiro tempo Tem mais um lance ali Será que é pênalti ou é falta? É falta aí no meu campo, né? Deixa eu ver aqui O juiz vai dar ali Vai dar ali Ah, deu pênalti É pênalti ali para a gente Pode ser dois a zero em cima da equipe do Lodge Lily Ali, Carillo na bola Pode fazer o segundo gol da equipe Correu para o treino, está lá dentro Dois a zero ali em cima da equipe do Lodge Lily A gente vem jogando muito bem aqui no jogo Dois a zero ali Aos 27 minutos de jogo Muito bom, muito bom para a gente ali É isso galera Acabou o primeiro tempo ali Conseguimos fazer dois a zero No primeiro tempo aí Contra a equipe do Lodge Lily A gente foi muito bem no jogo Não está jogando muito bem aqui Germano Eu vou botar logo aquele cara aqui Terrascatei para ver se ele entra muito bem no jogo Quem sabe pode Eu acho difícil ele tomar a titularidade aí Mas quem sabe Mais no futuro, mais na frente Ele pode ser titular aí na equipe Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo aí Contra a equipe do Lodge Lily A gente começou muito bem o jogo Dizemos dois a zero no primeiro tempo Então vamos aí para o segundo tempo Tomara que a gente jogue bem também E consiga garantir essa vitória já aqui E torcer lá para o PSG perder Tomara que a gente tenha perdido lá o chute Olha, tem um lance ali É para a equipe do Lodge Lily Olha o toque de bola ali de lado Ali vai cruzar na área Pode sair o gol tênis não Mas pega o nosso goleirão ali Subacique faz mais uma ótima defesa Vem jogando muito bem nos últimos jogos aí Subacique vem fazendo altas defesas Mesmo a LFM em alta defesa também lá Contra a equipe do Real Madrid Garantiu nossa vitória lá Para a gente se garantir aí nas oitavas de final E pegar um time mais ou menos do outro lado A gente passou em primeiro colocado lá na fase do grupo E conseguimos ir lá Pegar um adversário mais fraco A gente vem jogando muito bem no jogo Vou fazer aqui uma mudança Já para acabar o jogo aí Mas vou fazer só para fazer aqui Vou botar aqui o Falcão Garcia aqui na equipe E é só essa mudança aí O resto dos jogadores vem jogando muito bem Só essa mudança aí Só para dar um pouco de ritmo ali Aos poucos ali a Falcão Garcia Vamos que vamos ir Para esse resto do jogo Ele vem de uma contusão aí Aí o futebol dele caiu um pouco Então vou ficar colocando ele aí Nos jogos aí um pouco Para ver se ele retoma a condição física dele aí 2 a 0 aí para a gente Conseguimos uma boa vitória aí Contra a equipe do Los Lili Então o melhor em campo aí foi Vicente Eniema Aí o goleiro deles E o melhor em campo É, foi ele Foi sim Então bora aqui pular Aí estão os demais jogos aí da rodada aí Que teve o PSG ganhou Nossa, o PSG ganhou ali Para a equipe do Nice E era para a gente ter perdido Para a gente assumir a liderança Mas ele ganharam Agora bora jogar aí Contra a equipe do Eguingap aí Pela Campeonato Francês A gente está ali com 37 pontos O PSG amanhã também está ali Com 37 Um jogo totalmente aqui O campeonato totalmente equilibrado Aí contra eles Vamos que vamos lá Vamos que vamos aí contra a equipe do Eguingap Aí pela Compeonato Francês O PSG está ali Vai pegar a equipe do Los Lili Tomara que o Los Lili ganha Ela joga em casa ali Vem de derrota eles Eles vão para cima lá da equipe do PSG Agora bora Vamos que vamos aí contra eles O jogo vai ser em casa Agora vai ser em casa Então Eu acho que vou deixar o mesmo time A gente jogou muito bem lá Contra a equipe do Do Los Lili Então vou deixar esse time aí Estava pensando em colocar Falcão Garcia na equipe Mas não Vou deixar ele no banco E no segundo tempo Coloco ele novamente Então vamos que vamos aí para o jogo Contra a equipe do Eguingap Pelo Campeonato Francês Eles vão jogar ali no 4, 2, 3, 1 É a formação fechada do meu campo Mas dá para a gente passar Vamos que vamos aí contra eles E isso galera Vai rolar a bola no primeiro tempo ali Contra a equipe aí do Eguingap Nossa, eu pensei que ia ser dentro de casa o jogo Mas não, vai ser fora de casa aí contra eles Mas tomara que o nosso time jogue bem Porque eu deixei em todo o campo Tem um lance ali para a gente Bernardo Silva Tocke de bola ali no meio Pode ser o primeiro O gol vai cruzar Mbappé não invade Chutou nas mãos do goleiro ali Chuta ali nas mãos do goleiro Show Hanson Show Hanson É, deve ser assim que se pronuncia o nome dele É, galera A gente começou muito bem Três chutes contra nenhum deles ali Chama para as bolas 63% para as bolas ali E tem um lance ali para eles na lateral Vai tocar a bola ali Chora ver o que vai sair Vai ser uma falta É falta ali no meu campo ali Moutinho matou uma jogada Não é nada que tem matado essa jogada aí Perto ali do meu campo Não, deve ter matado a jogada aqui pela frente Mas ele matou a jogada ali No campo do ataque do adversário A gente leva um cartão amarelo ali Moutinho Nosso meu campo ali está amarelado É, foi o que acabou o primeiro tempo ali 0x0 ali contra a equipe do Eggengap ali Nesse jogo aqui a gente ainda não está vindo muito bem Não está jogando bem aqui Carillo Então, galera Vou tirar ele Vou botar aqui Falcão Vamos ver se ele entra bem no jogo Eu ia tirar a Moutinho Mas eu vou deixar a Moutinho aí Porque ele vem jogando bem no jogo Está amarelado ali Mas tomara que ele não faça falta Para não ser expulso aí no jogo Vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí Contra a equipe do Eggengap ali A gente está jogando bem, só falta ser o golzinho ali Para a gente fazer aquele golzinho e sair daqui com essa vitória Porque a gente está precisando O PSG lá Torcer lá para eles perderem Torcer lá para eles perderem lá Para a equipe lá do Lossley Tem um lance ali para a gente Germani Olha o cruzamento Pode ser o gol da vitória Está lá dentro Moutinho, galera Eu ia atirar ele ali Ele abre o placar ali para a gente 1x0 ali está amarelado Mas fez um golzinho ali para a gente 1x0 ali aos 50 e pouco minutos De jogo Vou deixar o jogo lá Ela está precisando tirar ele Mas eu vou deixar ele no campo Olha, tem um lance ali para eles Tira essa bola da Itime Mata a jogada Eu tiro essa bola daí Mata essa jogada Eu tiro essa bola daí Olha o toque de bola deles Pega ali nosso goleirão ali Subassica Fazer uma ótima defesa E garante ali 1x0 ali para a gente Passear esses firmes Jogando muito bem no jogo Dá para a gente conseguir essa vitória aqui Olha, tem mais um lance ali Para a equipe da A gente Olha o cruzamento Será que é pênalti? É pênalti, galera É pênalti ali para a gente Pode ser 2x0 ali em cima da equipe Deles ali A gente vem jogando bem Quem vai bater? Vai bater aqui Falcão Gassinho Deve ser ele mesmo Falcão Gassinho Falcão Gassinho ali na bola Pode ser 2x0 ali em cima da equipe Do Eguin Capita lá dentro 2x0 ali em cima deles ali Muito bom A gente vem jogando bem Olha, nosso time não está cansado Vou deixar o time assim A gente vem jogando muito bem aqui Olha, o melhor encanto está sendo aqui Moutinho Vem jogando muito bem Depois dele receber aquele amarelo aí Vem jogando bem Eu vou deixar o time assim É, bora fazer aqui uma mudança Eu vou fazer aqui uma mudança Porque É do meu campo Vou tirar aqui Deixa eu ver Germain Vem jogando bem É Germain 8 Fazendo uma nota 8 ali Eu vou botar aqui no meu campo Vou botar aqui Lemar aqui no meu campo Deixa eu ver Se o jogo aqui deixar, né Ainda tem isso Vai deixar E... Hoje o jogo está um pouco rugado Tá, deixou aqui Lemar entra em campo E vou botar aqui De rascada aqui Na esquerda Prontos Essas 3 substituições aí Que a gente tinha para fazer 78 minutos de jogo Ali faltando só 20 minutinhos Para acabar o jogo Olha, tem um lance ali para a gente Olha o cruzamento O Dembarpeto novamente Ele foi com Garcia 2... Não 2x0 não 3x0 ali Goleada em cima da equipe Do Egingap A gente jogou muito bem esse jogo aqui No segundo tempo 2x0 ali para a gente Entra aí nossa substituição Em campo Tomara que entre bem aí É, eu vou jogar só um pouco de minuto ali no campo aí Acho que dá para ele fazer alguma coisa Olha, tem um lance ali Para a equipe aí do Egingap Ele toca de bola ali no meio campo Vai cruzar na área Pega nosso goleiro ali O Pazic Vem fazendo uma ótima partida E está pegando tudo Não está passando nada ali Nem vento está passando Tem mais um lance ali para a gente Mbappé vai cruzar na área ali Olha o lance Cruzamento Pode sair o terceiro Não Eu pensei que Foi o Gungaciano fazer o terceiro gol dele ali Mas não Foi ali Leymar Entrou em campo Fez um gol ali para a gente É 4x0 ali em cima da equipe Do Egingap Estamos aí com a vitória Bora ver lá o jogo do PSG Vamos ver se eles perderam ou não Bora ver lá se eles perderam Para a equipe do Do Lorde Lily É melhor que o Moutinho Jogou muito bem No segundo tempo É Um 19x4 ali da equipe deles Bora ver aqui como é que foi Aqui ó Bora ver aqui como é que foi Aqui no jogo Do PSG O PSG Ganhou ali para a equipe Do Lorde Lily De 1x0 De 1x0 ali jogando Jogando fora de casa contra eles É A gente não conseguiu Nos assumir a liderança Nesse vídeo aqui Estamos ali empatado com ele Com 40 pontos também No próximo vídeo Vamos pegar a equipe do Nice Aí Pelo campeonato francês Eles estão aqui 4 colocadas ali aqui Com 34 pontos Também ali brigando ali Pelo G4 ali Para ver quem vai para O FA Champions League E também bora pegar a equipe do Bora ver quem é Vai ser aqui a equipe do Deixa eu ver aqui ó Aqui a equipe do Nimes Olympique Pelo campeonato francês Pela Copa do Brasil Pela Copa do Brasil não Pela Copa da França aí galera Então No próximo vídeo aí Esses dois jogos aí Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo até já vocês Se inscrevam no canal Deixem o seu like Compartilhem na rede social aí galera Tchau com seus amigos E até o próximo vídeo Fui